Decidi avançar na candidatura da lista RB, da Manuela Mesquita, porque as pessoas que integram a lista me dão inteiramente confiança de serem pessoas isentas, pessoas independentes, pessoas que pensam por elas e pessoas que estão habituadas a trabalhar em prol do serviço público, têm a noção do serviço de missão, são autênticos missionários, portanto, na ordem, portanto, sei que estão neste projeto para servir e não para se servirem. E, portanto, dão-nos todas as garantias de isenção, de imparcialidade e sei que são pessoas que têm conhecimentos, têm experiência e têm experiência do passado e sei que com a experiência do passado farão uma boa gestão do presente para projetar um futuro que nos desejamos melhor para todos os engenheiros.